Ah, ele não me enxerga pra aranha, mandio! Mata aranha! Pega aranha aí. Já te botei na cara da aranha. Antes que amanheça. Vai, rápido, Joguinho. Usa a espada, né? Você é um... Rápido, Joguinho. Ai, menino! Calma. Pronto. Agora, Joguinho! Você vai ter que ir pro Templo do Tempo, porque tem alguém te esperando lá. Usa a musiquinha. Ai... Que tal o mouse na frente? Que mouse! 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 Olha, tem todas as pizzas! 49 aranhas! Só faltou uma aranha. Na verdade, faltou... 41. É... Mas a gente não vai pegar 100, tá? A gente não vai pegar toda a... Você quer ter 100% desse jogo? Vai pra outro gameplay! Fica nesse jeito... A gente não vai fazer 100% desse jogo. Ah Lara, é porque bastante coisa vai ser tipo, um episódio idiotinho. Simplesmente porque não vale a pena. A não ser que façam outro, umas coisas assim. Mas eu também não. A gente vai fazer 100%. Ixi! Eu estava esperando por você, Nabela. Que voz é essa? Por que tem voz de menino? Não é voz de menino. Porque não é uma menina. Ah, Zelda. Não, ela errou. Zelda, o que você está fazendo aqui? Nabela, tomei herói no tempo. Eu deixei escapar um pouco. Por que você não tira essa... Por que você não tira essa... Eu não tomei testosterona hoje de manhã. Por que você não tira essa roupa? Cala a boca. E passa a batista. Você passou por muitos desafios e acordou todos os seis sacerdotes. E errou que a Zelda era a última. E agora você tem o último desafio. Um show contra o Ganondorf, o Rei do Mal. Em português fica tão sem graça. Rei do Mal. Antes disso, eu tenho coisas que eu tenho que te contar. Por favor, escute. Uma outra lenda desconhecida sobre a Triforce foi passada pelos Chicas, o povo das sombras. Olha sobre a Triforce. Ih, vai ter que pegar uns três pedaços da Triforce. Ih, lá vem história. Lá vem história. Senta que lá vem história. Ih, eu falei. Esse episódio vai ser grande. Se você quer procurar os Triângulos Sagrados, ouça bem. O lugar de descanso do Triângulo Sagrado é o Plano Sagrado. Que é o espelho que reflete o que está no coração. O coração daquele que entrar, se for no coração mau, o plano vai se tornar cheio de mal. Se for puro, vai se tornar um paraíso. A Triforce, o Triângulo Sagrado, ela é a balança que... A balança, três forças. Poder, sabedoria e coragem. Se o coração daquele que segurar os Triângulos Sagrados tem todas as três forças em balanço, ele vai ser aquele que vai ganhar a verdadeira força para governar. Se aquele não está... Se o coração não estiver em balanço, a Triforce vai se separar em três partes. Poder, sabedoria e coragem. Ixi, três Dungeons. Apenas uma parte vai permanecer com aquele que tocou a Triforce. A parte representando a força que ele mais acredita. Ixi. Se aquela... Aquele que procurar a verdadeira força, aquele... Essa pessoa deve procurar as duas partes perdidas. Essas duas partes vão estar em pessoas escolhidas pelo destino. Que vão ter a marca da Triforce na... Atrás das mãos. Atrás das mãos. Nas costas da mão. Não sei lá como se chama essa parte da mão. Essa aqui, ó. Não sei se tem nome. Eu não tenho. É, nem eu. Sete anos atrás, Ganondorf, o rei dos ladrões, usou a porta que você abriu no Tempo do Tempo. Parabéns, idiota. E entrou no plano sagrado. Ai. Mas quando ele colocou as mãos dele na Triforce, a lenda se tornou realidade. A Triforce se separou em três partes. Apenas a Triforce do Poder permaneceu na mão do Ganondorf. Ihhhh. Ihhhh. A força da Triforce do Poder permitiu que ele se tornasse um rei muito mau e poderoso. Mas as suas ambições negras não foram satisfeitas. Para ganhar O completo Domínio do mundo Ganondorf começou procurando por aqueles Escolhidos pelo destino Aqueles que estão com as duas Outras partes da Triforce Nossa legal isso aí Espero que não sejam muitas anjos Espero que não tenha danos Seja o último já era E se uma delas quebrar em oito partes E você tiver que seguir no oceano E sabe o que é pior? O primeiro Zelda é assim Essa aqui procura oito partes da Triforce Mas são tipo oito Dungeons Vai Nossa legal esse negócio de cada pessoa Aquele que está com a Triforce A coragem é você no aberto Você é corajoso? Ele é corajoso? Olha a cara dele de corajoso Ele está tipo O que eu comi hoje no café da manhã? Gente tem que colocar aquele M lá de suspense Tipo assim de revelação Aquele bicho Sei lá que bicho era aquele Tan 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 É uma esquerda Tan 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 Ah e o outro vai dar com a Zelda A Zelda morreu Gente essa é a Zelda E a outra Aquele que está com a Triforce da sabedoria Não Mas o Zelda não tem sabedoria Como você sabe o Zelda? Menino você fica julgando Sabe que é mulher né? Ela não é uma boa chantinha É o sétimo sacerdote Que está destinado a ser o líder de todas O que tem sete? Ixi Não era seis? Então a Zelda vai ser o outro Era sete? Eu acertei Passa a brotesto desgraça Eu sou o líder Eita O que? Ela tem uma carinha triste no vestido dela Tá meio Jura? Não cresceu muita coisa aí não Sou eu A princesa de Hyrule e a Zelda Gostosa Me desculpe por encontrar você em desculpe Como se a gente não soubesse Mas foi necessário para me esconder Do rei do mal Por favor me perdoe Eu te perdoo se você vê que ela está na comida Nesse dia sete anos atrás Ganondorf atacou o castelo de Hyrule Ixi Ixi Cacinho Eu vi você Enquanto eu estava escapando do castelo Com minha Minha assistente aí Sai da frente baixinho Que é você Sai da frente Toma essa trouxa Nossa É uma bonitinha do jeito que o Link sai de perto do cavalo Eu pensei que eu devia confiar o Ocarina a você Eu pensei que era a nossa melhor chance Tá bom Vamos dar para o Dioguinho Qualquer neguinho que passar aí Enquanto você tivesse a Ocarina aí na sua possessão Eu pensei que o Ganondorf nunca poderia entrar no plano sagrado Mas algum idiota abriu Juro que eu mato esse idiota Mas não esqueçam quem é que tem a coragem com você Eu juro que eu mato esse trouxa Eu tenho a coragem comigo Se eu encontrar ele um dia Juro que eu corto o pescoço dele Alguma coisa que eu nunca esperei aconteceu Um trouxa entrou aqui e abriu a porta Trouxa Toma que morro Você sabe quem foi? Depois de você abrir a porta do tempo A Master Sword que estava Selou você no plano sagrado Trouxa Ninguém mandou abrir a porta Ai tô pegando meus peitos agora Seu espírito permaneceu no plano sagrado Então a Triforce caiu nas mãos do Ganondorf Isso é trouxa Ele foi e invadiu o plano sagrado Ganondorf se tornou o rei do mal E o plano sagrado se tornou o mundo do mal E tudo foi uma coincidência muito mal Do mal Ó uma coisa agora que eu tava ouvindo o brinco do Zelda Ou do Link Você chamou o Link de Zelda Ok Como é que ele conseguiu isso? Sei lá Os sacerdotes furaram ele E se furaram o Link? Eu me tornei uma chica E eu esperei que você retornaria Eu esperei por sete anos 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 E se eu não retornaço Quê? E se eu não retornaço Aí já era o mundo E agora você está de volta E a era do mal Dominada pelo Ganondorf O rei do mal Vai acabar com o mal É o mal Vocês sacerdotes vão abrir a porta selada E levar o Ganondorf de volta para o plano sagrado do mal Eu vou então selar a porta do mal Com o plano sagrado desse mundo mal E também Ganondorf e o rei do mal Vai sumir dessa raio de mal Na perto do mal Para fazer isso Eu preciso da sua coragem Ixi Ixi Por favor me proteja enquanto eu faço a minha parte Ixi Zelda Eu acho que alguém morreu Alguém vai morrer E aqui está a arma que pode penetrar Na defesa do rei do mal O poder dado por mim pelos escolhidos do mal Mentira, não é do mal não Eu que inventei Eita, o que é isso? A flecha da luz sagrada do mal Eita Mas uma flecha, Tioguinho? Eita Será que você tem mais uma dungeon para enfrentar? Para pegar a terceira flecha Eita Você pegou a flecha da luz Tá, é a mesma coisa da flecha do fogo Só que é de luz Rita, eu estou tremendo tudo Ai meu Deus Socorro Rita, eu sinto que alguém está chegando Desculpa, eu peidei Essa é tremendeira Não pode ser O que? Ai, eu me tornei uma pedra fabulosa Princesa Zelda Sua tola traidora Eu não sei traidor Eu te dou as honras por fugir de mim por esses sete longos anos Ah, longos Isso me importou, longos Mas você deixou a sua barra baixa Eu sabia que em você apareceria se eu deixasse essa criança andar por aí Ah, mas ele é meu crush, né? Fazer o que? Eu queria pegar essa bundinha ali Ah, eita Meu único erro foi subestimar o poder deste garoto Ah, eu estou bem todo suspeito aí Ah, não foi o poder do garoto que eu julguei Ah, eu estou vendo o bastão Foi o poder da Triforce e da coragem A coragem, meu rapaz O Ganondorf, a coragem Ai, a gente não vai falar do bem assim, ó Que eu falo que é Coragem, meu rapazinho Ah, eu estou vendo essas saias, Zelda Mas com a Triforce da sabedoria que a Zelda tem Calce a vermelha, né? Eu consegui as duas Triforces Eu sei que você gostou de calce a sua vermelha Então, eu serei o verdadeiro dominador do mundo Tô vendo tudo Se você quer resgatar a Zelda Venha para o meu castelo Ixi Tchau Tchau Mó Vamos para o castelo Vamos para o castelo Última dungeon Onde é o castelo? Sai daí Esse lugar é muito bonito Ótimo para fazer piqueniques Só quero mostrar para você uma coisa O castelo, sai para onde é o castelo Por aí Ah, para onde será que é o castelo? Acho que é para cá onde tem um castelo ali É, não sei Será? Talvez, não é? Não sei, me prova Ah, o castelo de Ganon Por que não está falando Ganondorf de hoje? Ih Será que o jogo Nossa, que caveira gigante Será que o jogo confundiu Ganon com Ganondorf? Acho que confundiu Chega perto ali da entrada Sabia que no Zelda 1 tem um erro de escrita Ah, sim Sobre o nome do Ganon Que está com dois N's ao invés de Eu ouvi Ixi, como você vai falar, Dioghi? Tira um esperto aí Vai, Minho, chega assim É, meu Deus Naberto, você pode me ouvir Sou eu, Raro Aquele velho sacerdote Que é a Coruja Que é o chefe final Também Nós, a 6 Vamos reunir nosso poder para criar uma ponte para o castelo onde o Ganondorf está Ele me errou o nome, hein? Ganondorf Espera aí, gente Tem dois? Dois o quê? Porque eu não vou falar Ganondorf, mas quando estava lá no castelo foi outra coisa Agora eu esqueci o nome Eu vou falar, não são dois, Dioghiinho Ou são dois? O castelo, que é conhecido como a Torre Ganon, é protegida por 6 barreiras do mal Ixi Seis dungeons, hein, Dioghiinho? Ixi Seis dungeons, hein? Na verdade Na verdade Destrua 6 barreiras e salve a Princesa Zelda Que bom que você mostrou isso agora Muito bom, muito bom Na verdade, Dioghiinho Na verdade, Dioghiinho Seis dungeons, hein? Você Ah, que bonito Na verdade, você Essa ponte é muito mais bonita no remake Você já fez as seis dungeons Então... Olha a aberta de ponta Será que eu tenho que atravessar? É, eu acho Como sim? Vai entrar? Pode entrar só para ele ver Só para ele sentir o medo Só para ele sentir o medo Tem uma coisa antes Na sala antes Mas tudo bem Tem que ir depois Bem-vindo Ao castelo Dentro do castelo do Ganon Hum, por que ele fala Ganon? E não Ganondorf Mas eu acho que a gente vai, na verdade, fazer umas coisas antes Olha o seu menu de itens Tá vendo que tá faltando uma coisinha, pelo menos Não, tem Ou duas, se você quiser também Ah, duas? Não A segunda, provavelmente, não vai pegar A segunda é uma garrafa Mas não, não É muito chata a quest pra fazer isso É, tipo, tudo que tá faltando Você viu que tá faltando uma flecha ali, né, Jog? E uma aranha também Você viu que tá faltando uma flecha lá, né? Sim, não, sim Eu tô vendo o que tá faltando Acho que só é isso Bom, não sei Você só tem duas coisas Ixi, tá quase acabando o jogo, Jog Aí no próximo episódio a gente vai atrás dessa outra flecha Ai, essa flecha Porque é meio... Não é obrigatório, mas a gente vai pegar Ou se não é obrigatório Tipo assim Você nunca vai usar essa flecha É, você nunca vai usar Mas é legal Até no próximo episódio, gente Tchau Ok Tchau Tchau Só pra mostrar o castelo mesmo Tchau